Tudo bem? Eu sou o Felipe, eu sou o Mafografolândia e hoje o vídeo é de sexta de leituras, onde eu vou falar de como estão andando as leituras da semana, sem dar muito do livro, nem muito da sinopse, nem spoilers, apenas um tipo de impressões de leitura. Bem, pra começar eu quero falar do Três Mulheres Fortes, da Marie Ndiaye, ela é francesa, apesar de que ela tem origem, eu acho que o pai dela é do Senegal e a mãe dela é francesa, esse livro ele foi ganhador do prêmio Goncourt, que é um prêmio francês, quem me indicou ele foi o Vitor Burgo, ali do Snapchat, e eu já terminei de ler esse livro, eu acho que foi na verdade semana passada, mas como ainda não tinha falado dele, quero falar aqui, ele é dividido em três pequenas novelas, falando cada um deles sobre Três Mulheres. O segundo termo, a segunda novela ainda tem uma certa ambiguidade sobre isso, mas no final das contas ele está falando sobre uma das mulheres sim. Elas são interligadas de alguma maneira, mas de uma maneira bem sutil, o que a autora diz aqui na contracapa é que ela queria criar como se fosse uma sinfonia com três movimentos diferentes. É um livro muito, muito interessante, a principal característica que eu posso falar aqui do livro da Marie é essa escrita dela, ela é poética sem ser muito discursiva de alguma maneira, ela escreve muito bem toda a prosa dela, as frases, todo livro é muito bonito de se ler, ele invoca imagens muito fortes, eu acho que ela soube muito bem dialogar com o leitor, principalmente no segundo conto que a maioria das pessoas não gosta, no segundo novela, aliás, eu gostei por algumas características, eu acho que ela conseguiu fazer um personagem real, apesar de ter alguns problemas, de repente o pessoal não gostou dela não ser a personagem direta na segunda novela, não é essa mulher forte, sim o marido dela, a primeira novela também é muito bonita, falando uma coisa de... colocando muito estranhamente uma relação familiar diferente, e a terceira novela, que é a mais preciosa das três, em que além dela escrever, de uma maneira muito primorosa, além dela retratar um tema muito delicado, ela fala muito bem sobre isso, ela cria uma personagem pela qual você meio que simpatiza, você tenta descobrir o porquê dessa personagem ser dessa maneira, então é um livro muito instigante, eu recomendo muito, quem quiser ler vai ser uma leitura muitíssimo agradável, e eu vou querer saber a opinião de vocês, esse aqui, eu acho que eu dei quatro estrelas, mas virou um dos meus favoritos, estou interessado para ler mais coisas dela. Quem estiver interessado nessa coisa do Prêmio Goncuro, o Vitor ali no Snapchat, eu vou deixar o meu também no final para vocês seguirem, ele está fazendo um projeto com esse prêmio, todo mês desse ano ele vai estar lendo um livro diferente, o de fevereiro agora é o Pedra de Paciência. Bem, então para continuar, esse aqui eu acho que eu já cheguei a falar, pelo menos aqui no canal, alguma vez, que é o Noites em Sonis, da Elisabeth Hallowick, com a tradução da Lier Luft. Esse livro, eu não sei o que acontece comigo, porque eu comecei a ler ele no finalzinho do ano passado, eu parei muito tempo, daí eu resolvi voltar, porque eu não tinha avançado muito, eu comecei de novo em janeiro, daí eu fui até uma determinada parte, eu parei com ele, daí eu vou lendo de pouquinhos e muito pouquinhos, ele é dividido em alguns capítulos não muito grandes, ele é um livro só de 160 páginas, então são capítulos que dá para ler em uma sentada só, pelo menos eu recomendo que você não pare de ler fora dos capítulos, mas eu não sei o que acontece, porque uma hora que eu meio que paro de ler, eu tenho que ler esse livro em casa. Se eu parar e começar outra leitura, eu demoro muito para pegar ele de novo. Eu acho que no momento eu parei no capítulo 6 ou 7. E assim, não é que o livro não seja bom, o livro é excelente, o livro é ótimo, o livro é extremamente diferente, é uma coisa que eu gosto muito, que eu vejo muito dificilmente. O que a Elizabeth Hardwick faz aqui, ela não tem uma narrativa, ela não tem uma história em si, ela não tem uma coisinha linear, um começo e meio fim que dá para seguir, é uma historinha, ela é muito sobre a forma, o que acontece é que na verdade em vez de contar a história dessa mulher, que a história seria de uma mulher que está fazendo, sabe, relembrando toda a vida dela, ela está dentro de um asilo agora, então ele tinha essas noites insones dela, ela está escrevendo para alguém ou são lembrando sozinha da vida dela, então em vez de contar um acontecimento da vida dela, um período da vida dela, ela conta imagens, ela conta períodos, ela conta acontecimentos diferentes, recortados, e super imaginativos, todos muito também poéticos, e não como uma história, simplesmente como se você fosse vendo telas em uma exposição. Eu meio que senti, me senti numa exposição de arte, só que em vez de ver telas, eu via retratos, eu via aquelas cenas como descritas por ela. Também uma maneira, uma descrição, uma maneira de escrever, ao mesmo tempo que ela é fluida, ela é muito difícil, muito imaginativa, é por isso que eu tenho que ler em casa, eu não posso estar no metrô, eu não posso estar no ônibus de jeito nenhum, porque o meu nível de concentração para entender os ganchos desse livro tem que ser muito grande, eu tenho que estar num ambiente quieto, eu tenho que estar no meu ambientezinho controlado, sentado, confortável, com chá do lado, para eu poder parar um pouco e pensar sobre aquilo. Então é um livro extremamente imagético, é extremamente interessante, eu estou meio que batalhando para pegar ele de que nem que seja todo dia, porque ele me custa alguma coisa, eu acho que, eu não sei, é uma coisa como se boa arte, ela custasse você alguma coisa a conseguir atravessá-la. É a Garota Dinamarquesa, do David Ebershoff, tenho certeza da pronúncia. Garota Dinamarquesa, como vocês veem aqui pela capa do filme, é o que acabou de ser adaptado para o cinema, o filme eu ainda não vi, eu queria ler antes de ver o filme, e o tema é realmente essa mulher transgênera, retratando a história da Lili Alba. O que dá para perceber do livro, ele não é a história certinha, ele é uma recriação muito romantizada, da informação principal, da história principal que a gente tem da Lili Alba e da Gerta... esqueci o sobrenome dela, que é a mulher dela. É uma mulher que se descobriu no corpo de homem, lá com seus trinta e tantos anos. Os dois eram um casal de pintores, ele já era casado então. O filme, ele me parece muito bonito, é por isso que eu tive vontade de ir atrás. Mas, me decepcionei um pouco por ele parecer fugir tanto dos fatos, pelo que eu pude ir atrás no site, na internet, sobre a vida da Lili Alba. Ele parece fazer uma boa divergência, assim, com uma licença artística para fazer a obra dele. Então, é realmente só uma historinha, não é um grande livro, ele não trata da forma, nem nada. É a historinha dessa mulher, como ele pensa que ela passou por aquilo, né? É contado todo na perspectiva da Lili e da Gerta. E ele é bonito, ele tem passagens bem ilustradas. Ele conta essas partes do romance bem feitas. Eu acho que, de certo modo, até retrata bem a... Talvez a confusão, né? O meio que desespero que essa pessoa pode passar. Eu estou ainda no começo dele, não estou tão a fundo. Estou ainda na página 140, de 360 páginas. Assim, o livro corre, mas é uma historinha, né? Nada demais. Tem partes que ele desano pouco, que eu acho que ele foi romântico demais. Parece muito, às vezes, aqueles romances mais simples, em que ele está descrevendo... Que ele tem um pico descrevendo uma determinada cena romântica, descrevendo uma determinada emoção. Por enquanto, está legalzinho, né? Mas é um dos grandes livros da vida. Estou interessado para ver o filme e como é que eles retratam isso. É um tema importante. É importante que alguém tenha... Vá atrás, né? De retratar esse tipo de experiência. Pelo que eu saiba do David Ebersoft, ele é gay, mas ele não... Acho que ele não é transexual. Nem nada do tipo. Ele deve ter tido algum tipo de pesquisa. Então, não sei o quanto que ele pode... Sabe, afirmar pela... Pela experiência de vida de uma pessoa assim. Eu não conheço ninguém ainda que tenha lido o livro. Eu não conheço uma pessoa transexual que tenha lido o livro para falar. Bem, por enquanto é isso. Eu volto depois. Eu acho que... Vou começar a fazer as resenhas agora de livros que eu... Logo depois que eu lique, senão eu esqueço muito sobre eles. Talvez a próxima resenha mesmo seja sobre o Três Mulheres Fortes. Não esqueçam aí das mídias sociais. Quem quiser me seguir no Facebook, no Mafagafolândia. No Instagram, Mafagafo. E no Snapchat, que eu falo bastante ali. Quase todo dia, então, eu vou estar falando de como estão andando as minhas leituras. É Felipe Mafagafo ali. Vou deixar todos os links embaixo. A gente fica até a próxima, então. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha ou colocando seus favoritos. Até mais.